Abril, no Euro Channel. Ciclo Cartas do Leste. O amor, o ódio, a amizade, ingredientes de quatro histórias. Carta para a América. Enfrentando o inimigo. Um coração caloroso. Eu estou no chão. As espadilhas picantes de Italim. Contos em conserva. Eurocurtas Estônia. Animações. O gênero tem quase meio século de história no país. Vários artistas refletem a realidade de sua misteriosa nação com uma qualidade surpreendente. Uma tragédia com consequências sinistras que poderia ter sido evitada. A classe, série em sete episódios. Em abril, Euro Channel. O melhor espetáculo da Europa. Tchau, tchau. Tchau.